E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. E neste vídeo galera, Warface, o novo mapa, Palace, Plant the Bomb, eu tô jogando de engenheiro, também com a nova arma de engenheiro, que eu não lembro o nome, é um monte de letra, mas é a nova arma, eu vou falar pra vocês quando começar a partida, que de cabeça eu não lembro. E esse balançamento aí, cara, tá me favorecendo aí? Caraca, velho, se eu ganhar vai ser sinistro, acho que a gente não ganha não. Que que é o Wilson, hein? Balançamento é esse, hein? Ô louco. Bora lá, conheço um pouco o mapa, então vamos ver o que a gente faz aqui, vamos pegar a bomba, esse balançamento tá bom, hein? Vamos por cima da pezinha aí já, por cima é o melhor, fica aí embaixo aí, meu irmão, não vou descer não, já vou ruxar que nem louco. Vamos, ruxa, 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 ruxa. O bagulho aqui tem que ruxar, hein? Ah, caí, puta que pariu. Já foi? Ô, dobrou o kill, hein? Vai recarregar, enche o colete. Já foi dobrou o kill, hein? Engenheiro migarado. Deixa eu plantar um clima aqui, que se vir um médico, já vai pro saquito. Faltou. Será que eu não poderia gastar aquela clima ali, não? Deveria deixar ali pro... Foi, papei, papo mesmo. Tem cara aqui, tem cara aqui, escutei passo. Escutei passos. Passos. Ô, louco, o cara não morreu, velho. Mil de cadência, velho. E eu esqueci de falar com a arma. Cadê o resto do time? Só tem o Rafael. Vai que atua, Rafael. Ixi, já morreu. Ô, louco, o cara sabia que ele tava ali. Como, velho? 3 barra 1. Tem que me seguir, mano. Tem que me seguir. O melhor lugar pra plantar, eu acho que é o 2, cara. Eu acho. Porque o 2 é depois do 1. Entendeu? Por isso que é bom de plantar. Já vou meter uma claymore aqui já. Vamos plantar aqui uma mina. Porra, não me assusta assim não, meu irmão. Vai, 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 vai. Vai, planta essa bagaça. Vai carregar. Boa. Você quer eles inimiguinhos. Inimigo ou amigo? Ainda não tá vindo esse estilo do além. Tem cara ali. Opa, já foi. Ripfire. Recarrega. Já vai. Desplantar. Foi. Corre. Recarrega de novo. Ah, não, cara. Puta merda. Eu não vi que o cara tava indo na baioneta. Perdemos. Vai, maluco. Vai, maluco. Vai. Ele vai levar geral na baioneta. Boa, garoto. 6 barra 2, a gente tá jogando bem, hein. Vamos lá. Nem vi que o cara tava dando a volta. Sai, a bomba é minha. Peguei a bomba, eu peguei. Vamos por cima. Boa, Rafael. Já chego chegando, hein. Vamos lá. Ruxando, 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 ruxando. Dá uma olhadinha pro lado. Já vamos chegar aqui. Ah, eu sempre caio nessa porra. Ô, louco. Triple kill. Que Wilson, hein. Que Wilson. Tem médico do outro lado? O médico morreu. Então, beleza. Podemos guardar essa aqui. Ah, não, não vi o cara ali, merda. Não vi o cara, velho. A bomba ficou lá em cima. Boa. Nice. 9 barra 3. Ô, louco. Vamos lá. Agora vamos no outro, hein. Eu peguei a bomba, não peguei a bomba. Vamos aqui no outro. Vamos no 1. Chamando o médico pro 1. 1 por 1. A gente tem que plantar? Eu não lembro. A gente tem que plantar, né. Nossa, esse red tá ruim, velho. De mira. Opa, 2. Tem que recarregar essa bagaça. Eu tô aí perdido, sussinha. Tem um cara aqui, ó. Foi outro. Pulou. Olhou o minimapa. Não tem ninguém aqui. Tipfire. Nossa, velho. Levou geral ali, velho. Deixa eu encher meu colete. Puta merda. Que bosta, hein. Vou plantar a Claymore aqui. Correr pra cá. Deve estar procurando a bomba lá do outro lado. Como que a gente tá? 12 barra 3. Tem um fuseleiro. Vou tentar escutar passos. Missão cumprida. Show. 12 barra 3. É nóis. Vamos de novo. Vamos de novo, não. Vamos de novo, não. Vai, vai, vai. Pega a bomba. Pega a bomba. Peguei. Aí sim. Vamos por aqui. Nunca fui por aqui. Vamos por aqui. Aqui é um esgoto, hein. Pelos esgotos. Deu mole. Nossa, velho. Eu pensei que era um inimigo, cara. Levou geral. Planta uma Claymore aqui já. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Cadê o cara? Cadê o cara? Boa. Planta aqui. Falta quantos? Falta um médico, hein. Vai dar réis, hein. Vai querer dar réis. Aqui não vai dar réis, não, meu irmão. Duas bombas explodidas. Nossa, o cara ainda matou o outro, ainda. Vamos lá. 4 barra 1, hein. Ô, louco, hein. Só não estamos encontrando os caras. Vamos aqui. Dá a pezinha aí. A gente tem que proteger agora, né. Vamos proteger essa bagaça. Vamos ruxando. Sempre aquela tática de ruxando que nem um louco. Se o cara subir aqui, vai pro saco. Vou pegar a coxinha. Coxinha, coxinha, coxinha. Aqui não. Tá lá na 1, tá lá na 1. Bora, galera. 1. Cadê os caras, velho? Ih, eu nunca fui por aqui. Nossa, eu tô indo pra 2. Levou um HS. Volta, recarrega. Médico, médico. Foi pro saco. Corre. Recarrega. Estamos sozinhos. Tem 3. 3 contra 2. Contra 3, né. Ops, saco. Cadê? Plantaram? Plantaram. Bomba plantada. Plantaram na 2. 2, 2, 2, 2, 2. Vamos, vamos, vamos. Simbora. Vamos por aqui que... Se o médico quiser dar res. Cadê os caras, cadê os caras? Vou ruxar aqui nem um louco, velho. Ô, double kill, hein. Só desplantar. E a vitória do time masculino. Nice head, hein. Jogada linda, hein. Porra. Tô ficando bom. Tô ficando bom. Essa parada aí, hein. Aprendendo a jogar Warface. Vamos lá, de novo, hein. Bora, Rafa. Por cima. Nice, moleque. Vamos lá. Push. Push louco. Ela tá atacando bomba ali. Os caras não devem ter nem subido ainda. E levou. Nice. Double kill. Boa, garoto. Boa, boa, boa. A bala acaba muito rápido, velho. Cadência de mil. Bora, Down. Bora, Down. Tem cara aqui na 1, hein. Tem cara aí. Boa, Down. Isso aí é nozes. E ganhamos. 6 barra 1. Nosso time é foda. Nosso time é bom. 19 barra 3 no novo mapa Palace. Não conheço bem o mapa. A gente jogou muito bem de engenheiro com a nova arma que eu esqueci o nome e que eu não falei até agora. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Esse vídeo valeu o seu like aí. Dá um gostei. Compartilha. Adicione aos favoritos. Porque esse vídeo ficou muito top. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um abração. E até o próximo vídeo. Fui. Ô, louco, cara. Que que é o Wilson, hein? Clique e confira os 3 super vídeos em destaque no canal. E se você não é inscrito, clique no botão inscreva-se e fique por dentro dos próximos vídeos. E se você não é inscrito, clique no botão inscreva-se e se 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 inscreva-se.